E vocês deixaram lá no meu Instagram sugestões de fazer trollagem com ela E uma que eu gostei muito foi que o rapaz colocou assim Jack, vendo o celular da tua mãe no melhor preço baixo que tiver Então eu vou vender por 50 reais, né? Já peguei o celular dela aqui, o celular é esse, certo? Eu comprei o celular pra ela, ela nunca teve celular digital assim Sempre era lanterninha, essas coisas, ela não sabia mexer no dia a dia Comecei a explicar ela e agora ela tá com o Instagram, viu? Com o Instagram mesmo E eu vou esconder ele, vou pegar 50 reais da minha bolsa e vou entregar ela E vejo como vai ser essa trollagem Não sei se eu vou apanhar, não sei se ela vai chorar Porque ela gosta muito desse celular que foi presente meu, certo? E não sei se eu vou apanhar, não sei se ela vai chorar, não sei se ela vai dar em mim, não sei Então vamos pra trollagem, vamos ver o que vai acontecer Eu tô pensando até de mudar o nome do canal Tirar o CB300 e botar Jack da trollagem Porque vocês só querem trollagem, só querem trollagem Nem motovlog vocês me pedem mais Então vamos ver, né? Então vamos lá, vamos pra trollagem Vamos ver se eu vou apanhar ou não, né? Como sempre, apanham, né? Como sempre Então vamos deixar de enrolação E vamos lá pra trollagem Ô mãe Fica, por favor Por favor Você tá aqui? Pra que esse dinheiro? Tu não me deve pegar esse dinheiro emprestado comigo É seu Meu? Sim Mas como ela vai tá boazinha, chega espanta, né? É, tô boazinha, agora tô Silvio Santos distribuindo dinheiro Chega espanta, eu não ganhei 50 real assim Não, foi que eu pedi tu só lá Tu pedi o que, rapaziada? Vedi tu só no ar Quem deu onde pra você vender? É, um? Não foi o que dei, não sei? Não, a pessoa quando dá um presente, tá um Não vende não E é? É Mas pra tu comprar Eu não quero não, porque se eu não prestar por isso, não dá pra nada Eu com lanterninha, tu me desse um bom Pra vender por 50 real Sim 50 real é uma lanterninha, moleque Minha lanterninha é 50 real Vai, moleque, cadê meu celular? Eu vendi O cheiro E a de ouro pra você vender, bebê? Agora pronto Vamos, patroa Cadê meu celular? Eu vendi Por esse dinheiro Sim, 50 real Tu tá de esmola, é? Não Vai pra conta e pedir, porque se eu sair daqui eu consigo lá em barco 50 real fácil assim Se eu for pedir, eu ganho? Vendi, pronto Vai, me dá meu celular? Eu vendi o dinheiro aí Mas como é que... Eu não quero isso não, eu quero meu celular, viu? Tá fecha Vamos Puxi Minha lança fica brava, não quer dinheiro não Eu não quero isso não, não quero isso não Quero isso não, olha Olha, eu quero meu celular, filho Eu quero meu celular, então Puxi Puxi Eu quero meu celular Eita porra, vai Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Oh, me ajuda, mãezinha Vai Dê, e agora? Dê Oxi, me dá minha cachorra Me dá, você é dono em cachorra, eu tô em tudo Sai daqui, toma bem Me dá meu celular Soco, soco, bate, bate Soco, soco Soco, soco, vira, vira Soco, 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 vira, vira Eu quero meu celular Vai Vai Pender onde? Eu vou beber água, sabe? Eu vendi, pronto Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Pender nada Eu vim Eu vou beber água, eu vou beber água Sai tu também, sai Sai tu também, de perto de mim Tá Tá apanhando aí Vai, vai, vai Eu vou beber água Eu quero meu celular Viu? Eu quero meu celular Jaqueline Oi Vem cá Tô bebendo água Vem cá, rapaz, eu tô somando Logo Eu só quei Eu vendi Eu vendi Eu vendi, ai Onde é que tu rasgou, jogou Tu pensa que eu sou uma otária Olha pra ali Tá, tu tava filmando Não tá, não, não tá piscando, não Tá, tá, tá Tu pensa que eu sou uma otária Oh, vê se a luz tá piscando Olha você Pra vocês verem Eu não quero nem ver Olha você Tá, não Vamos Os 50 Pega os 50 Que eu quero agora Rasgaste Eu quero rasgar danneiro Não tem problema, não Tô me vendo E o celular Eu vim Vendeu não, né É uma pegadinha Tu tá filmando Tu tá filmando Pensa que eu sou uma otária Antes me pegou Mas agora não Agora não Vamos, vamos Me dá meu telefone Vai, patroa Sou um cacete Vai, me dá meu telefone Vamos Toma Oh, tá um parido Otária Sustou Olha Esse bebê Você me dá otária É não, é meu E meu celular E chá, otária Chá Oi, otária, gente Oi, otária Ó, se fudeu É melhor finalizar o vídeo Sextando Sextando E aí É melhor finalizar o vídeo É melhor finalizar o vídeo É melhor finalizar o vídeo E aí Vamos lá